E olha como é que ficou esse prato aí, amiguinho Não tem miséria de camarão também não, amiguinho São dois quilos de camarão, olha só Bom, eu vou fazer esses camarões no abacaxi Então eu tirei o miolo dele Muito creme cheese Vamos tampar e deixar daquela cozinhada no abacaxi E a derretida no creme cheese Enquanto isso, vamos afogar os camarões Azeite, os camarões Olha, já está pegando uma cor aí Dividir esses camarões aí nesses três abacaxi Agora no caldo que fizemos o camarão Vamos fritar uma cebola Leite de coco Um pouquinho de creme de leite natural Cobrindo os camarões e o creme cheese Para dar aquela derretida, aquela cozinhada Agora um parmesão Vamos levar ao forno Vamos afogar o arroz no abacaxi Cozinha aí um brócolis Então vamos fazer um arroz com castanhas e nozes Bora, amiguinho Bora servir, né? E olha como é que ficou esse prato aí, amiguinho Tem defeito não Isso ficou melhor de bom, amiguinho Que ela faz uma chamada E duas сон